Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? E aí, tá com dúvida o que vai plantar em maio? Então esse vídeo vai te ajudar, eu dividi ele em duas partes, tá? A primeira parte, tudo que você pode plantar no Brasil inteiro. São coisas universais que dá pra plantar basicamente no mês de maio e você vai colher bastante se você plantar nessa época. E depois a segunda parte é dividido daí pra falar um pouquinho de sudeste, do Rio de Janeiro, de algumas partes dali, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal e aproveita essas dicas, que toda semana tem dica. Amanhã começa a Semana de Horta em Pequenos Espaços, gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você já aproveita, já se inscreve, recebe um monte de conteúdo a semana inteira e sábado, dia 8, às 16 horas, aqui no canal tem o nosso super aulão que já tem a abertura da segunda turma do ano de 2021 de Horta em Pequenos Espaços, tá bom? Um ótimo vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto